E aí pessoal, tudo bem com vocês? Quem tirou onda de quem? Nessa que foi a maior carona, a carona mais icônica da história da Fórmula 1 O Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 1991 Essa é a nossa história de hoje O Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 1991 Era a oitava etapa do campeonato mundial de Fórmula 1 daquele ano Com data marcada para o dia 14 de julho de 1991 em Silverstone Chegávamos ali a metade da temporada Uma temporada que iniciou com um domínio absurdo da McLaren Que tinha sido campeã mundial nos 3 anos anteriores 88 com o brasileiro Ayrton Senna 89 com o francês Alain Prost 90 com o brasileiro Ayrton Senna mais uma vez Chegávamos ali em 1991 com o Senna ainda na McLaren Conquistando as 4 primeiras vitórias da temporada Nas 4 primeiras corridas Parecia que ia ser um passeio da McLaren e do Senna ali no início do ano Mas a história começou a mudar ali da 5ª corrida em diante Principalmente pelo crescimento de desempenho da Williams O FW14, o carro da Williams ali da temporada de 1991 Já tinha começado a temporada com bons desempenhos Mas era pouco confiável Ele quebrava demais A partir da 5ª, 6ª etapa isso aí começou a mudar Com o inglês Nigel Mansell ali na 5ª etapa A Williams dominou a corrida Até as últimas curvas Quando o carro apagou e o inglês ficou na mão Dando de bandeja a vitória para o brasileiro Nelson Piquet Que corria na Benetton E conquistava ali a sua última vitória da carreira inclusive Na 6ª etapa, no México, domínio da Williams com vitória do italiano Ricardo Patrese Na 7ª etapa, na França, domínio da Williams com vitória do Nigel Mansell O Senna ainda usufruía dos frutos colhidos lá no início do ano Era líder do campeonato mundial com uma certa folga ali na metade da temporada Tinha 48 pontos conquistados contra 23 do Nigel Mansell, que era o segundo colocado Que tava só um ponto à frente do Patrese, o seu companheiro de equipe O francês Alain Prost da Ferrari tinha 17 pontos, era o quarto colocado E o Nelson Piquet com a Benetton tinha 16 Lembrando que a partir de 1991 já não existia mais a regra de descarte de pontos pro campeonato Como eu sempre comento muito aqui, quando eu falo das corridas dos anos 80, dali pra trás Agora todos os pontos conquistados no campeonato seriam computados Não teria mais aquela história de descartar os 5 piores resultados Chegando ali na metade de 1991, a FISA preparava a eleição pra presidência Pra definir quem comandaria a federação a partir dali O francês Jean-Marie Balestre, já conhecido de muitos Tentava a reeleição pra se manter no cargo Balestre já vinha há anos à frente da FISA Só que surgia ali naquele momento um tal de Max Mosley Que atuava na FOCA, a Associação de Construtores E tinha sido um dos fundadores da Marcha Equipe tradicional da Fórmula 1 O Mosley era amigo do Bernie Eccleston Os dois tinham atuado junto ainda na formação da FOCA E o Eccleston por mais que não externasse o apoio ao Mosley E tentava mostrar uma aproximação com o Balestre Todos sabiam na realidade que lado ele apoiava Lembrando que o Eccleston ali naquele momento já comandava praticamente o circo todo da Fórmula 1 O Mosley vinha nesse momento aí com aquela ideia de consenso Entre as equipes, pilotos e a organização Saindo daquele conceito de autoritarismo implementado pelo Balestre O que de certa forma era visto com bons olhos pelos construtores Essa possibilidade de mudança na organização E gerava muita preocupação pro Balestre Que via ali o seu poder se esvair Depois de anos de The best decision is my decision E é nesse momento da história também que ocorre uma manobra Que mudaria os rumos de uma equipe na Fórmula 1 E os rumos da própria Fórmula 1 O emblemático Tom Walkinshaw Que era chefe da TWR Jaguar no Mundial de Turismo E um nome forte no Automobilismo Mundial Um dos comandantes da Confederação Britânica de Automobilismo Adquire 35% das ações da equipe Benetton O que de certa forma dá um alívio pra família Benetton Que já vinha com a ideia de tirar a equipe da Fórmula 1 De largar o circo E o mais importante de tudo Dava uma injeção de conhecimento técnico pra equipe Principalmente porque ali o John Barnard Aquele engenheiro brilhante Que tinha atuado na Benetton ali em 1990 Já tinha saído da equipe E o Flávio Briatore Que tinha sido colocado pela família Benetton Pra coordenar tudo ali dentro da equipe na Fórmula 1 Tava meio perdido Principalmente nas ações da parte técnica Com a entrada do Walkinshaw O Briatore ficaria só na parte esportiva e financeira da equipe Essa parceria entre o Briatore e o Walkinshaw Levaria a Benetton a um crescimento técnico absurdo O resto é história E outra manobra que poderia ter acontecido mais ou menos ali naquele momento E poderia ter mudado os rumos da Fórmula 1 Seria a ida do brasileiro Ayrton Senna pra Williams Em 1992 Sim, nesse momento da história Mais uma vez se falava de uma possível ida do Senna pra Williams No ano de 1990 Um ano antes O Franco Williams já tinha convidado o Senna pra integrar a equipe Ainda a partir de 1991 Mas o Senna preferiu ficar com a McLaren e a Honda Só que nesse momento o Senna já via um potencial de crescimento muito maior na Williams do que na McLaren O Senna já vinha reclamando com a McLaren há tempos Exigindo melhoria no conceito do carro, no motor e nos conceitos tecnológicos O Ron Dennis, o chefe da McLaren nesse momento, arrepia o cabelo com essa possibilidade E ele já promete pro Senna, ali na metade de 1991 Que a McLaren colocaria um câmbio semiautomático em cima do carro ainda dentro da temporada Esse câmbio já vinha sendo desenvolvido nos Estados Unidos A McLaren ainda vinha utilizando câmbio manual Enquanto a Ferrari já tinha isso muito bem implementado em cima do carro E a Williams também, por mais que ainda viesse fazendo otimizações Muitos não acreditavam na saída do Senna pra Williams Principalmente porque o Senna pedia um absurdo pra correr pela Williams O Senna queria uma bolada de 24 milhões de dólares por ano Só que questionado sobre isso, o Patrick Head, sócio do Frank Williams Disse que essa questão não seria problema Pois ele tinha certeza que a Renault e a Camel Que eram os principais parceiros da Williams ali em 1991 Bancariam esse valor pra ter o Senna na equipe Pro Patrick Head, o principal empecilho seria Nigel Mansell Pois na visão dele seria impossível ter Mansell e Senna juntos dentro da mesma equipe E eles não viam com bons olhos perder o Mansell pra 1992 Sendo que o Mansell tinha pegado muito bem a mão desse carro aí em 1991 Já na pista, nos treinos classificatórios ali em Silverstone Nigel Mansell correndo em casa com a Williams dominou tudo Treino livre, sessão classificatória, só deu Nigel Mansell na ponta Polyposition do inglês Com o brasileiro Ayrton Senna vindo em segundos Seis décimos atrás do Mansell Uma eternidade O Patrese, companheiro do Mansell na terceira posição Com o austríaco Gerhard Berger, companheiro do Senna na McLaren em quarto O francês Alan Prost da Ferrari em quinto Com seu companheiro de equipe Jean Lezy na sexta posição O brasileiro Roberto Pupo Moreno da Benetton em sétimo Com o seu companheiro de equipe, o Nelson Piquet em oitavo E o outro brasileiro, o Maurício Gugelmin da Leighton House na nona posição Após o treino classificatório, nitidamente o Senna fica muito preocupado Com essa distância da Williams pra McLaren ali em Silverstone Ele faz uma reunião ainda ali no paddock Logo após o treino Reclamou muito do motor V12 O Senna vinha utilizando ali em Silverstone a especificação mais atual do motor V12 Que na opinião dele não tinha melhorado em nada E reclamando também do chassi do MP4-6 da McLaren Que na opinião dele estava muito defasado Em relação ao que já vinha apresentando a Williams Visivelmente nesse momento do campeonato A Williams chegava no patamar da McLaren Em termos de desempenho Era questão de tempo pra esse carro ficar melhor que o carro da McLaren E precisávamos entender ainda Onde estava o nível de confiabilidade Já que esse carro ainda vinha sendo desenvolvido E vinha tendo problemas na primeira parte da temporada É dessa forma que nós temos a largada para 59 voltas do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 1991 O Mansell dá uma escorregada na largada E aí o Senna toma a ponta da corrida Logo na primeira curva Que naquela época era a curva Copse Lembrando que a largada era no outro lado do circuito de Silverstone Em relação ao local que é a largada hoje Logo atrás o Berger e o Patrese se enroscam na pista O italiano toma pior Acaba rodando, saindo, erguendo a maior poeira As Ferraris passam um baita trabalho pra não colidir ali com o Patrese e o Berger Quem se dá bem com isso tudo é o Roberto Pupa Moreno Que pula pra terceira posição Logo à frente do Prost e do Berger E o Gujoumin vinha logo pra trás Logo na volta 2 O Mansell pega o vácuo do Senna e não dá chances pro brasileiro Pula pra primeira posição E o Patrese recolhe o carro pros boxes com avaria Não dava pra continuar na corrida Fim de prova pro italiano, companheiro do Mansell Fechando a segunda volta O Mansell já tinha 2 segundos de vantagem pro Senna Na volta 4 Essa diferença já era 5 segundos E era assustadora a diferença de desempenho do carro da Williams pro carro da McLaren Nesse momento o Berger passa pelo Moreno e sobe pra terceiro Na volta 5 de corrida nós tínhamos Mansell em primeiro com Senna em segundo Berger em terceiro Moreno em quarto Prost em quinto E Gujoumin na sexta posição O Piqueira o oitavo colocado Na volta 6 de corrida O Prost passa pelo Moreno na pista E o Alesi passa pelo Gujoumin Na volta 7 de corrida 8 segundos separam o Mansell do Senna E o Alesi também passa pelo Roberto Pupa Moreno na pista Que já começava a tomar pressão no Gujoumin O Moreno não vinha rendendo bem Só que na volta 10 de corrida o Gujoumin já começa a apresentar bolhas nos pneus E aí ele precisa parar pra fazer uma troca Retorna pra pista lá no final do pelotão E tem a corrida bem comprometida Passando da volta 10 de corrida Mansell 11 segundos na frente do Senna Ele abria tranquilamente 1 segundo por volta Sem forçar O Prost travado atrás do Berger E o Alesi já ia chegando por ali também Na volta 14 o Alesi ataca o Prost E passa o seu companheiro de equipe Em manobra arriscada Travando o pneu Quase que as duas Ferraris se enroscam Na volta 20 de corrida Mansell 18 segundos na frente do Senna Que tava uns 3 segundos e meio na frente do Berger Que segurava as duas Ferraris travadas atrás dele E o Moreno com a Benetton por ali também Por pouco tempo Porque na volta 22 o Moreno abandona com problemas no câmbio Câmbio da Benetton do Moreno travou após um vazamento de óleo Fim de prova pro brasileiro A partir da volta 23 o Mansell alivia o pé E aí aquela diferença pro Senna acaba se estabilizando Ali na casa dos 18, 20 segundos E o Alesi vai com a faca nos dentes pra cima do Berger Pra fazer a ultrapassagem Ele chega meio que botar o Berger pra fora da pista Que também acaba se atrapalhando por ali Moral da história é que o Berger acaba perdendo a posição pro Alesi Perde desempenho na pista E logo pra frente perde a posição pro Prost também Nessas condições o Berger resolve ir pros boxes E fazer uma troca de pneus Retorna pra pista na sexta posição Atrás do Nelson Piquet Na volta 25 o Mansell 18 segundos na frente do Senna O Alesi em terceiro Trazendo o Prost junto com ele O Piquet em quinto E o Berger em sexto Com pneus trocados Nesse momento o Gugelminha mandou na prova Um dos pneus traseiros da Leighton House Estava com muita vibração Ele já começava a ter avarias no carro Por conta da vibração E começava a ter muitas cãibras Pensa que sensação boa 300 km por hora O carro vibrando As peças se soltando E ainda por cima cãibras pra ajudar Que maravilha Fim de prova pro Gugelmin E nesse momento o Berger era mais rápido na pista Com pneus novos Apesar de pilotar com o volante torto Totalmente fora de geometria Após aquela saída de pista ali na ultrapassagem do Alesi Na volta 29 o Prost dá uma rodada sozinho na pista O francês se atrapalhou enquanto limpava o visor do capacete É cada coisa também né Prost Ele não perde nenhuma posição Mas acaba ficando bem pra trás Na volta 30 o Mansell tem 23 segundos de vantagem pro Senna E o Alesi se enrosca com um retardatário Acaba tendo que ir pros boxes com o bico da Ferrari quebrado Que coisa hein Alesi O Piquet nesse momento também vai pros boxes trocar pneu Quando retorna pra pista o brasileiro retorna na oitava posição Chegando na volta 35 o Prost começa a tirar a diferença em relação ao Senna E o Mansell perde um dos chumbos de balanceamento de um dos pneus O carro começa a vibrar muito E aí pra ele não correr riscos Recolhe o carro aos boxes Faz a troca de pneus e retorna pra pista O Mansell não perde nenhuma posição Mas ele volta logo à frente do Senna Talvez ali com os pneus frios do Mansell O Senna até pudesse tentar um ataque O que não aconteceu Agora o Mansell tinha pneus novos Estava à frente do Senna E podia abrir com certa facilidade Essa vantagem em relação ao brasileiro Voltar a abrir aquela distância que ele tinha anteriormente Na volta 43 o The Césarys da Jordan Dá uma pancada absurda no muro Por sorte o The Césarys não se machucou O carro é ricocheteado Volta pra pista Espalha pedaço pra tudo que é lado Um desses pedaços acaba furando o pneu da Ferrari do Prost Que precisa ir pros boxes fazer troca de pneus Na volta 46 o Mansell dá uma volta no Piquet Que era o sétimo colocado Já abria mais de 10 segundos pro Senna Logo na sequência O Piquet passa pelo italiano Stefano Modena da Tihel E sobe pra sexto E o Prost com pneus novos começa a chegar no Berger Enquanto o Nelson Piquet corria atrás do belga Bertrand Gachot da Jordan Pra tentar buscar a quinta posição ali no final Na volta 55 o Mansell tinha 22 segundos de vantagem pro Senna O Berger dando uma respirada em relação ao Prost E o Piquet chegando no Gachot Na volta 57 o Mansell tem problemas no câmbio O seletor de marchas não tava mais funcionando O inglês consegue engatar uma quinta E ele não mexe mais com medo de não conseguir engatar mais marcha nenhuma E ele segue pra fazer as voltas finais da corrida somente na quinta marcha Nesse momento o Piquet supera o Gachot na pista e sobe pra quinto Quando tudo parecia definido ali já na última volta da corrida Eis que vem a cereja do bolo O Senna para o carro da McLaren na beira da pista sem combustível Encosta o carro no gramado da curva Club Extremamente decepcionado O computador de bordo da McLaren indicava que ainda tinha combustível no tanque Mas na real tava seco Fim de prova pro brasileiro faltando menos de uma volta pro final Enquanto Nigel Mansell cruza a linha de chegada pra fechar 59 voltas do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 91 na primeira posição Com Gerhard Berger em segundo e Alain Prost em terceiro fechando o pódio O Senna ainda ficou na quarta posição porque o Piquet que era o quinto colocado tava uma volta atrás Ali depois da bandeirada durante a volta de desaceleração O Berger também fica sem combustível na McLaren Por pouco as duas McLarens não ficam a pé antes do final da prova Enquanto o Mansell comemorava a vitória junto a sua torcida ali em Silverstone Ele passa pela curva Club lentamente onde estava o Senna encostado na beira da pista O Senna faz sinal pro Mansell O Inglês para, o Senna se aproxima da Williams Sobe no carro e faz sinal pro Mansell seguir Um fiscal até tenta impedir o Senna de pegar a carona com o Mansell ali De seguir em cima da Williams Acaba tomando um pontapé do Senna O Mansell acelera e os dois seguem rumo aos boxes Em uma imagem que ficou marcada como uma das mais icônicas da história da Fórmula 1 Até os dias de hoje O inglês Nigel Mansell com a Williams comemorando a sua vitória em Silverstone Dando carona pro brasileiro Ayrton Senna da McLaren Os dois maiores rivais na busca pelo título mundial naquele momento na Fórmula 1 Muitos dizem até hoje que naquele momento ali o Mansell tirou onda com o Senna e com a McLaren Parou pra dar carona pro Senna como uma forma de mostrar quem era o melhor ali naquele momento Quem tinha o conjunto pra ser protagonista naquela segunda metade de temporada que estava por vir Mas outros dizem até hoje que quem mais se aproveitou daquele momento foi o Senna Que acabou usando dessa carona pra colocar mais pressão na McLaren Que ele já vinha criticando há um bom tempo por falta de evolução e pelos problemas que vinham acontecendo A McLaren que andou um segundo mais lenta que a Williams praticamente a corrida inteira ali em Silverstone E ainda no final deixou o Senna a pé e quase deixou o Berger também Com essa carona o Senna quis mostrar pra McLaren que ou ela se mexia ou este seria o destino da equipe dali pra frente Voltar pra casa de carona com os principais rivais O fato é que no campeonato o Mansell deu uma boa encostada no Senna O Senna agora tinha 51 pontos contra 33 do Mansell A McLaren já não vencia 4 corridas E com a Williams evoluindo dessa forma a segunda metade da temporada Poderia nos trazer uma virada histórica na história da Fórmula 1 Só que o desenrolar de toda essa história são assuntos pra outros episódios aqui do canal Tchau! 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 Obrigado.